Música Oi meninas e meninos, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo dos meus materiais escolares de 2017 Que é um vídeo muito legal, que eu amo, sério, eu amo muito ver o material escolar, eu amo muito comprar o material escolar Então, se você quer assistir o vídeo e quer saber quais são os materiais, é só vem comigo Música 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 Então gente, essa aqui é a minha mochila, é a mesma mochila do ano passado Eu vou deixar o link do vídeo do ano passado aqui na descrição do vídeo Que se você quiser ver ela mais detalhadamente, vai lá que vai estar mostrando ela toda certinha Então gente, esse aqui é o meu estojo, que é o mesmo do ano passado também da Kipling Tem o macaquinho rosa e o chaveirinho aqui E daí dentro, ele tem todas as canetas aqui, que são as minhas canetas coloridas Todas elas são do ano passado, menos essa... deixa eu mostrar Essa aqui, que é uma rosa neon que eu comprei esse ano, que eu perdi a minha no passado E essa azul clarinha aqui, que eu também perdi a minha no passado e eu comprei só pra completar E essas outras aqui também já são bem antigas, eram até da minha irmã E daí eu comprei só essa rosa aqui, que é uma pink com glitter, que tinha acabado e daí eu comprei E daí aqui dentro tem essa parte aqui que eu vou mostrar o que eu vou levar aqui dentro Eu tenho essa calculadora aqui, que é da Jolie, que eu já tenho ela faz bastante tempo E aqui essa coisinha aqui, ó, tá toda descascada e eu acho que eu vou tirar tudo porque dá pra eu tirar Porque a calculadora tá tipo, perfeitinha, só essa parte aqui que estragou Daí, de post-it, gente, eu tenho tudo isso aqui Só esse daqui que eu comprei, que é esse marca página, que eu não tinha marca página Que eu preciso pra colocar nos cadernos, essas coisas Então eu comprei esse daqui na Calunga e foi R$11,90 Daí tem esse aqui que eu já tinha em casa Esse outro aqui, que também é um bem antigo, que eu comprei no R$19,99 Só tá em outro saquinho, mas eu comprei no R$19,99 e ele é grandinho Tem esse daqui, de coelhinho, que é super fofinho, mas eu tenho muita dó de usar Porque é muito fofinho, né gente? E esse outro aqui que eu coloquei dentro desse saquinho, que tem esses três aqui bolsitos Que são tipo, um de cada tamanho E aqui atrás, assim, esses quatro pequenininhos E isso aqui eu deixo dentro do estojo Ou do penal, não sei E esse outro aqui também, o resto eu vou deixar em casa Daí tem, gente, a minha régua Que eu comprei ela na Catarinense, na livraria Catarinense E eu paguei nela R$9,80 E é muito legal, gente, porque ela dobra, tá vendo? Tipo, ela é de R$30 e daí dobra e fica de R$15 Eu criei muito uma régua dessa e só tinha Ou de personagem, tipo, do Ben 10, da Barbie Ou de outro personagem lá Ou essa toda azul aqui Ela não é bonita, ela é meio feinha, mas Tá falando, né gente? Daí de caneta eu tenho essas canetas aqui Que todas as eu já tinha Então tem essas duas azuis aqui da Bic Que é muito boa, eu amo essa caneta Tem essas outras duas azuis da Faber Castell E tem essa preta da Bic De lápis eu comprei esses três lápis aqui Que esses rosinhas aqui foram R$1,50 E essas borrachinhas aqui eu não sei mais Foram bem baratinhas E esse outro aqui, lápis, foi R$1,80 Que ele é roxinho assim Eu amo esses lápis aqui, ele é tipo diferente, sei lá E essa borrachinha aqui também foi bem baratinha Mas eu não lembro o preço Daí de lapiseira eu tenho essa daqui Que já é do ano passado Que é essa rosa aqui, o grafite é daquele grosso Desse daqui, ó Desse grafite aqui bem grosso Que é o 2.0 E eu também já tinha essas duas aqui É do ano passado E essa daqui eu comprei esse ano Que é essa da Tris, roxinha E o grafite também, que é 07 A lapiseira foi R$5 E o grafite deve ter sido R$0,80 Sei lá, por aí, bem baratinho Daí de marca-texto Eu tenho esses marca-textos aqui Que a maioria é do ano passado Menos esse amarelo Esse amarelinho eu comprei esse ano Da Masterprint E foi R$2 E esses outros aqui eu já tinha Então... Né? Era dando um passo Daí de caneta colorida Eu também comprei essas aqui, ó Que eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês Que são bem pequenininhas E foi R$8 Essas quatro canetas Ó Tem uma roxinha Tá vendo? Elas são bem pequenininhas Eu já tô fofinha, gente Daí eu também comprei esse corretivo Da Max Print Que é aquele corretivo em fita Que foi R$4,50 Comprei esses grampinhos aqui Que foi R$1,50 Eu acho, se eu não me engano Que são... É uma caixinha pequenininha Pra eu poder colocar dentro do estojo Porque eu tenho esse grampeador aqui Que já faz muito tempo que eu tenho Que é da Capricha Tá apagando aqui Tá sujo de caneta Eu também comprei essa cola aqui Da Max Print Que é a menorzinha E foi acho que uns R$2, R$3 Daí, de borracha Eu comprei essas duas aqui Essa da Pentel Que ela é bem pequenininha Bem fofinha Foi R$2,50 E essa outra da Faber Rosa Que foi R$2,75 Eu também comprei essa tesoura aqui Da Maped Que foi R$5,40 Por aí E ela é boa Porque ela não é tão grande Mas cabe tipo o dedo certo Porque eu tinha visto uma Que era muito pequenininha Que quase não cabia o dedo Então essa daqui é muito boa E o meu apontador É o mesmo do ano passado Esse daqui com caixinha Que tem essa potinha aqui Pra não cair sujeira E ele é muito bom Então tava em bom estado Então vou usar ele de... Então gente Acabou as coisas do estojo Agora eu vou mostrar pra vocês Caderno, monobloco E a minha pastinha Eu comprei esse monobloco aqui Esse ano Que ele é branquinho Normal Pra fazer resumo Essas coisas E foi... Eu acho que deve... Eu não sei quanto foi Deve ter sido uns R$3 Esse aqui eu comprei no mercado Porque eu tinha esquecido de comprar Daí a pastinha Eu comprei essa daqui Na Calunga Que ela é uma pastinha tipo Meio diferente Eu já tinha comprado Uma dessas ano passado Ela foi set de potinha Ela tem esse bolso aqui na frente Tá vendo? Pra colocar E aqui atrás Tem outra Então tipo É bom se você quer separar Tipo Um lugar provas Um lugar papel Assim Enfim Ela tem duas revisoras Então é muito bom Então agora os cadernos Eu comprei Eu tenho oito cadernos Dois de dez matérias E os outros são de uma só Eu vou mostrar todos pra vocês Esse ano eu comprei uns cadernos Assim Mais diferentes Os outros anos Eu comprava cadernos Assim Tipo Todos da Capricho Cadernos assim Mais Que todo mundo gosta Todo mundo tem Esse ano eu comprei uns Um pouco diferentes Assim Eu não comprei esse ano Nenhum da Capricho Então Tem esse daqui Que é da Jandaya Que é dessa linha Wish Eu acho que essa linha Wish É do ano passado Porque eu comprei outros Dessa linha Que são bem diferentes Mas enfim Ele é assim Tem umas coisinhas bonitinhas Aqui na frente Ele foi onze e vinte Eu comprei esse na Sul-Americana Que a gente foi lá Porque eu não tava achando Tipo esses cadernos diferentes Eu achei esse aqui lá Muito bonito Daí aqui dentro Tem esse aqui Que é o Aquela pastinha Pra colocar provas Essas coisas Daí tem as figurinhas Muito fofinhas A página de dados E a folha dele É assim Normalzinho Não tem nada demais E esse caderno Que eu vou usar pra física Tem esse aqui Que eu comprei Na papelaria Grafite Que é da marca Dac E ele é muito fofinho Ele foi dezesseis reais Ele é de Paris E ele não tem figurinha Não tem nada Só que a folha de dados E a folha dele é assim Mas eu achei ele muito fofinho E esse aqui É pra geografia Tem esse outro aqui Também da Dac Que ele é igual por dentro Só que ele é de corujinha Que é a capa E esse aqui É pra história Eu comprei esse Que eu amei muito Gente Que ele é cheio de bananas É daquela linha Wish Da Jandaya E ele é muito fofinho Gente Olha só Tem esses outros tipos Aqui ó Mas o de banana Foi o que eu achei Mais fofinho Isso aqui Gente é muito fofinho Olha só Esse envelope aqui Olha isso A gente é muito fofinho Daqui tem as figurinhas A página de dados E a folha É igual daquele primeiro Que eu mostrei pra vocês E esse caderno aqui Eu vou usar pra português Literatura e produção E ele é de dez matérias Ah, esse aqui foi dezenove Comprei esse aqui Do Poo Gente Que é muito, muito fofinho Eu queria muito esse caderno E ele foi vinte reais E, ai gente A capinha dele é tão fofinha Daí por dentro Tem esse bolsinho aqui Essa pastinha As figurinhas A página de dados E a folha dele também É simples Esse aqui eu vou usar Pra biologia Comprei esse Gente Que é muito fofinho Esse aqui foi uns Quatorze reais Da Tilibra Lovely Friends Que eu achei ele Muito fofinho Esse aqui eu vou usar Pra química E aqui dentro Tem a pastinha As figurinhas Tem umas carinhas Muito fofinhas aqui A página De dados E a folha dele também É bem simples Tem esse aqui Da Neon Que eu queria muito Esse caderno Só que eu fui numa livraria Livraria catarinense E tava mais de vinte reais Esse caderno Deu porque assim É um caderno Totalmente simples Gente Olha só Tem esse elástico aqui Essa capa Uma outra folha branca Esse envelope aqui E a folha Super normal Tava mais de vinte reais E assim Não pode né Deu eu fui na Sul-Americana E ele tava custando Oito reais Então foi muito barato Muito mais barato E ele é super bonitinho Eu queria muito esse caderno Ele é um caderno Totalmente simples Mas eu acho ele muito bonito E esse aqui Eu vou usar pra inglês Pra filosofia E pra sociologia Tudo mesmo no caderno Porque ele escreve um pouquinho E o último gente É esse aqui Tá escrito Love Pink Que ele foi Vinte e um Que ele tem manhã De dez matérias Esse aqui eu vou usar Pra matemática E aqui tem esse bolsinho As figurinhas Também tem umas carinhas A página de dados E a folha dele também É simples Só que as linhas são postas Então gente Foram esses meus materiais escolares Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de conferir O vídeo do ano passado Que também tá bem legal Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Oi meninas e meninos Tudo bom? Então eu já tô aqui Pra começar um vlog Pra vocês Eu não sei Até quando esse vlog vai Gente Eu vou gravando Vou gravando Então eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar